Senta, doido Foi agora aqui, ó Pedalho aqui, ó Pedalho O cara do baú dormiu aqui agora Agora! Nós tentamos parar ele Mas ele não parou, meu Deus Olha aí! O que é isso? É gente, senhor? Meu Deus do céu E aí, já me saí, já Oi, tio, ele tá chegando no pedalho agora Morar, eu não vejo o que tá acontecendo aí Se ele encosta ali, eu vou falar com ele agora Vamos ver onde é que ele vai passar Se vai passar no sem parar ou vai parar pro lado da gabina Ih, subiu, subiu, subiu Morreu, pegou fogo, galera Pegou fogo o trem aqui, ó Matou, meu pai Deve ter matado até a mulher lá na gabina Ô, senhor Pegou fogo, galera Pegou fogo, pegou fogo aqui, ó Explodiu, rapaz Deve ter matado a mulher da gabina Ô, meu senhor É o cara, cara É o cara Matou o outro rapaz do caminhão também lá Ô, lascou, né Tá explodindo, meu bem Tá acabando com tudo aqui Tá pipocando tudo Viu, senhor, mas o que que é que lá Até o pessoal que tá lá morre, se forre queimar, moço O que que é que lá morre?